e galera 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 não vou aparecer mas eu vou filmar para vocês que eu já mudei de apartamento né que o outro olha que isso aqui estava aqui tá vendo ó pintadinho ao qual eu vou aproveitar entender agora tem que registrar tudo gente porque eu sofri uma justiça uma certa ocasião aqui também já tem olha tá vendo pintadinho da cor e aí tudo bem então se você entende que isso aqui é um furo aqui é um furinho que dá uma massinha mas é uma bucha que tá aí ó ali também tem aquelas bucha ali ó tá vendo aqui são umas marcas mas eu nem varão coloquei já tava assim porque assim gente é brincadeira não agora vou mostrar pra vocês aqui ó com autorização compramos gabinete novo pia nova tá vendo pia nova muito bonitinha e aí gente vou mostrar pra vocês uma coisa beleza primeiro tem que ir aqui pelo chão tem uns trincado aqui no chão ó meio antigo então vou falar pra vocês o que eu tô fazendo tô arrancando aqui a velha olha olha isso aqui mas de novo você vai morar apartamento de velho você tava novo mas o novo deu mais problema do que o velho veja bem né só que depois eu vou tentar tirar aqui já tiraram aqui ó já tá danificado é coisa antiga olha cadê 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 aqui ó já é velhão tá vendo aqui ó já tinha aproveitando tudo isso aqui já estava aí ó esse furo esse aqui vai ser revestido furo lá quem morou aqui ó misericórdia né aqui também tem os furos ó tá vendo aqui ó brincado esse vídeo se tiver se você ver vai estar ao público se você não viu porque ficou privado mas se você viu é óbvio tô brincando é porque tava aqui ó é porque tava postado bucha bucha nem sei o que que tinha aqui então tudo que eu coloquei aqui assim só pra você ter uma noção é porque já tinha os furos aí ó não fiz mais nenhum só com os que tava aqui de velho olha tá vendo então ali também tinha eu coloquei um negocinho ali que eu já tinha inclusive de cortina porque eu não vou usar a cortina aqui então tudo aqui ó lá puxa lá aí um monte de bucha aqui então aquele dali eu não fiz já estava aí tá vendo aqui então varal fizemos ó com o que já tava aqui inclusive ó esses ganchos aqui também tava aqui ó esse prego isso tá então esse é um vídeo cheguei aqui tem uma semana ai ai só tenho é alguns dias e tá vendo aqui ó eu não ia fazer tudo esse surdo porque nem armário tem né olha essa marca essa marca essa marca essa marca que isso sirva de lição gente pra vocês aqui olha o estado do tanque ó tá vendo ó essa parte aí aqui eu vou limpar gente ó olha eu peguei uma melissa no bazar maravilhosa e um casaco também de lambatina já lavei olha isso aqui ó ver se dá pra pegar ó ó tudo sujo tem um negócio ali que eu não faço ideia que aquilo lá me dá até medo enfim olha aqui como é que tava aqui ó tá fizemos aqui a bucha já estava fizemos um varal ali mas enfim percebe-se que é coisa antiga né foi eu que fiz aquele ali essa sujeira aqui ó não né já está eu vou limpar inclusive tá voltando tá tudo bagunçado aqui ainda apartamento é antiguinho mas eu tinha consciência do que eu tava do que eu tava alugando é diferente inclusive a avistaria foi feito bilateral obviamente e olha isso aqui também ó vai ficar um vídeo longo mas bora lá ou se não vou fazer parte 1 e parte 2 então aqui isso aqui ó olha a sujeira olha lá olha a situação a gente vai arrancar essa pia o sifão né de copo olha assim ó pré-histórico olha esse armário né é isso então daqui depois que eu vou mostrar pra vocês como que ficou isso daqui o depois eu vou fazer vídeo do depois separado apartamento quando eu cheguei não aqui também já tinha que já tem ó olha a situação situação que eu aproveitei isso daqui para terminar aqui mas já estava aí ó tá bom o que mais aqui já mostrei aqui vamos lá no banheiro aqui também ó já estava meio sujinho tô fazendo um vídeo do antes porque a gente via já ficar esperto né com tudo que é aqui aqui ó tem um adesivo aqui que já colocaram ó mas aqui tem um buraco ó aqui tem uns negócios aqui aqui pinga ó aqui tem água né no que pinga olha como que fica aqui ó ó olha que horror entendeu aqui tá mofado até coloquei aqui esse papelão mas eu vou até tirar porque ó vai jogar fora olha lá situação olha esse sifão gente então isso aí isso aqui vai tudo na segunda etapa da da reforminha aqui porque ela vai depois vamos fazer o banheiro mas tem que deixar só tudo nesse vídeo já o que mais aqui ó aqui principalmente olha olha a situação isso aqui minha filha aqui uma trinquinha aqui na sanca né porque é o desgaste natural então uma trinca aqui ó a gente tá acabando aqui não tem olha faltando um pedaço aqui esse cano já estava esse chuveiro aqui é meu essas manchas aí ó isso aqui aqui isso aqui já estava né aqui nem aqui ó que eu pendurei aqui ó esse preguinho já estava ferrujado esse também né o que mais aqui também já estava só que estava enferrujado o que que eu coloquei? um adesivo aqui porque tá aqui tem um preguinho ferrujado aqui atrás ó ferrujado ó botei um plástico aqui uma etiquetinha pra poder melhorar né pra poder não pendurar a toalha no necrosado aqui atrás o espelho e aqui ó ó tá vendo? porque vaza água daqui ó esse fio aqui já estava aqui de internet tá? não foi a gente que pôs porque a internet ainda nem chegou no exato momento que eu tô gravando esse vídeo aqui tem essa marca olha do quarto tá bom? o chão é assim peguei o chão do quarto assim ó com essa sujeira aí tá bom? é isso não tem rodapé um furo aqui ah esqueci de falar ó rasgado rasgado aqui também na persiana temos uma uma parte que tá quebrada ó já estava né? e outra coisa não deu pra destruir eu destruí tudo isso né? acabei de chegar tem que deixar tudo registrado agora aqui ó quebrado faltando certo? aqui quebrado ó aqui ó quebrado essa marca aqui ó foi pintado por cima uma bucha ali ó cupim na porta aqui ó ó cupim esse fio que eu já falei ó que veio lá de fora esses pregos este prego maçaneta mole coloquei isso daqui porque aqui tá nojento ó tem que limpar depois ó essa aqui tá melhor mas a de fora tá pior mas é mole ó tá bom? aqui também tá tudo sujo ó eu coloquei isso aqui pra gente segurar aqui dá nojo porque pra limpar isso aqui vai demorar muito aqui não tem chave esse parafuso aqui já estava aqui ó vinte e dois cupim tá voltando aqui na cozinha isso aqui que tava ali ó aqui ó aqui gente pra finalizar ó tem essas buchas aqui que já estavam aqui ó tá? essas manchas aqui ó essa veia dela aqui do meu filho tá vendo? certo? esse é o primeiro depois eu vou mostrando como vai ficando antes pra vocês tá? aqui também pra ver se tem alguma coisa tem uma saliência aqui mancha de tinta ali esse fio aí não sei se vai ficar ou não aqui mais uma marquinha aqui ó aqui ó pintado pintado tudo pintado tudo aqui ó e puxa lá e puxa lá ó ó lá e aqui também o furo tem essa manchinha aqui e a tela né daqui tá toda rasgada já tá rasgada dos dois lados aqui ó é isso é isso